o que tem tropa a observação de área aí ó saiu de novo aqui para ver um recado rapidinho antes de começar o vídeo para você tem o direito autoral do bom o dinheiro e alguém vai atrás daquela mal louco aí ó tomou no cu pegou 10 conto e vai gastar 250 fala tropa olhe o grande ó ó deus e cobrando aí ó se perdeu 250 para pegar 10 é boa opa a chave tá no porta-mala a chave tá no porta-mala ali na chave a chave mas como que o cara tá dirigindo sem chave no carro dele desse ali enfim o que que será que é isso é preguiça o que que é E aí vocês falam pra mim, caralho tropa, ai caralho, ó daí vai virar moda hein, vai lá tinha pra eu puxar seu açaí. Caralho, ai vira moda hein tropa. Obrigado, bom apetite. Caralho véi, ai caralho mano, o bagulho é louco, só tem dúvida só tio. Caralho, que da hora véi. Caralho. Ah desgraça, porra, ai merda, humm abelha. Para a moto animão. Caramba velho, abelha vem com ferrão certinho bem entre meus dedos velho. Filha da, ai que dor cara. Tomei uma picada de abelha bem no coco tropa. Tomei abelha no coco já. Esse sim, esse sim mano. Já deu quantos por hora a janela? Já deu quantos por hora? Oitentinha tá bom? Oitentinha tá bom? Por aqui mesmo ou não? Por aqui mesmo ou na estrada? Na estrada? Bacana. Muito louco, muito louco. Morando. Oh xiii, que porra não foi essa véi. Foi o carro, foi irmão? Foi o carro foi? Foi o carro?Por si college. caiu só caiu sozinho dá para levantar meu filho a mostrou que foi ele só o nariz ali tropa nem vi mostrou que como o cara caiu foi e também zero cara já tá foi essa véi e foi ele dá uma suada no nariz mano o cara tava bêbado foi o carro caiu sozinho só caiu sozinho tá bêbado tá bêbado e dá para levantar a bêbado e aí tá chapado né chapado sabia eita porra de bicicleta velho ave maria velho conhece ele não é tem celular aí para ligar para alguém aí o cara louco o abril de tal logo velho bora levanta me levantam e senta aí senta aí perigo da porra né velho cara eu vambora vambora caiu aí queda da peste ele levou de bicicleta e foi eu pensei que foi o carro que tinha batido nele mas não foi não ele caiu sozinho e olha o tanto de polícia menino caraca moleque da hora e aí puxa o ai ó é que Deus tá novo é a mal de conta aqui tem que ficar atrás tá valeu aí ó aí ó Caralho, desculpa aí no granizo, é? Cara do carro, todo errado, velho. O Deci tem que mandar encostar, velho, pra trocar uma ideia, pra pagar o prejuízo. É a cabida, cara. Quer parar na rua de trás aqui? Parar na rua de trás aqui. Caralho! Aqui, ó, entra no barralho. Amassou só o suporte aqui, ó. Vamos sair da chuva? Como é que já dizia? Mulher no volante, perigo constante, tropinha. Tá uma sopa, tem um fio. É uma sopa, tem um fio. É uma mulher gente boa, mulher gente boa. Não pagou de par, viu? Tava errada. Tem umas moleque que é boa no volante mesmo, viu? Pode trabalhar, gente, tem jeito. Posteriormente o motor de céu chega, mano. Ah, galera, mas pelo menos... Não, mulher gente boa, né? Pelo menos não pagou de pano, tá ligado? Que não me deixasse na mão com uma hora de bateria, né? Às vezes eu ligo a câmera já... São três... Eita, eita, caralho. Caralho, mano. Mande encostar, mande encostar. Machucou aí, mano? Machucou aí, mano? Não, tá suave. Tá suave? É que eu parei no laranja por causa do radar, mano. Não, tá suave. Aí eu falei, puta, mano, será que foi na hora que eu parei? Porque eu era o primeiro, mano. Quem tem medo disso de dirigir é minha coroa, tropa. Não pega carro pra dirigir por nada, por nada. Não tem muito medo. Puta, mano. Condenando é pro pai. Ah, velho, anda-se tremendo, é do carro, com medo. Meu caramba! Sabe que eu sou no quê? Fui, que top, rapaziada. O helicóptero, boy, vai pousar, mano. Meu filho, pega! O helicóptero tá pousando, boy! Oxi, oxi, oxi. Entra aí, rapaziada. Taca, caramba! Oxi. Cara, o helicóptero pousando, rapaziada. Será que é emergência, boy? Ele só vai pro X-Race, mano. Caralho, não cabe um helicóptero de perto, boy. Tá doida! Vou tirar um vídeo, mano. Ele tá passando, o helicóptero desce, e Deus vai cair, boy. Bora atrás, bora atrás, tá aí, ó. Estão roubando todos os moleques ali da BR, né? Estão roubando toda lá, pegando fogo dentro do carro, lá, ó. Olha lá, vai pegar o... Eita porra, aquele ali vai entrar no regue, ó o Gordinho correndo, eita caralho, puta que merda, caralho, 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 entrar no regue legal, mano, Pega, aqui no rio, enquanto os cara pega, não deixa correr não, viu? Se os cara a grudar, menino, se fodeu, tumou no guu, caralho, e outra, quando pega fogo que não tem risco de explodir, não, troco, aqui ó porque aqui bem perto que é o como fala bagulho de gasolina né tanque bem aqui é o tanque ó tem ter perigo dessa porra explodir não tem a pegar no tanque de gasolina aqui rapaz o pró de moto explode tudo em não tá pegando o fogo bagulho tá pensando que é brincadeira o caralho ó ó ó 관ada miserable ó ó ó ó ó ó ó e ó Legendas por TIAGO ANDERSON